A Editel já está entregando a lista telefônica 2002. Milhares de pessoas vão ver o seu anúncio e ligar pra você. Mas se você não anunciou na Editel, ninguém vai ligar. Porque nem todas as listas foram entregues no prazo combinado. Lista classificada Editel. Há 17 anos a mais consultada do Paraná. Lavanderia princesa. Não, eu não. Desculpa.